Pra cima, pai, né? Alô, meus amores! Que prazer em mim, você tá nessa festa maravilhosa! Essa noite vai ser mais do que inesquecível, hein? Joga pra cima, irá já! Bora daí, meu querido, eu te ia ser verbo! Reginaldo Cidês Eu lembro, quando eu te vi pela primeira vez O meu coração disparou Logo você me olhou Eu senti uma coisa estranha então E pareci que meu coração queria muito E a galera apaixonada vem com a gente, vem! Eu me aproximei de você por instante Percebi que o nosso romance poderia lhe começar Eu quero você pra mudar minha vida E arrancar de mim essa ferida É você que eu quero amar Eu lembro, quando eu te vi pela primeira vez O meu coração disparou Logo você me olhou Logo você me olhou Eu senti uma coisa estranha então E pareci que meu coração queria muito O seu amor Eu me aproximei de você por instante Percebi que o nosso romance poderia lhe começar Eu quero você pra mudar minha vida E arrancar de mim essa ferida É você que eu quero amar Eu me aproximei de você por instante Percebi que o nosso romance poderia lhe começar Eu quero você pra mudar minha vida E arrancar de mim essa ferida É você que eu quero amar São mais de 30 anos de sucesso, hein? Em nome de Carlos Martins Qualidade musical Grava aí, meu querido Reginaldo Cedês Para que nem Cedês gravando tudo Mateus Cedês O rei de Hidrolódia Eu lembro, quando eu te vi pela primeira vez Logo você me olhou Eu senti uma coisa estranha então E pareci que meu coração Queria muito o seu amor Eu me aproximei de você por instante Percebi que o nosso romance poderia lhe começar Eu quero você pra mudar minha vida E arrancar de mim essa ferida É você que eu quero amar Eu me aproximei de você por instante Percebi que o nosso romance poderia lhe começar Eu quero você pra mudar minha vida E arrancar de mim essa ferida É você que eu quero amar Eu lembro, quando eu te vi pela primeira vez O meu coração disparou Logo você me olhou Eu senti uma coisa estranha então E pareci que meu coração Queria muito o seu amor Eu lembro, quando eu te vi pela primeira vez O meu coração disparou Logo você me olhou Logo você me olhou Eu senti uma coisa estranha então E pareci que meu coração Queria muito o seu amor Pra cima, painel Em nome de Prefeitura de Gralândia Maravilha, querido, bem, Azevedo Em nome de Azevedo, tradições e entretenimentos Chegando mais um sucesso É o Sultana Cacuceito E aí, galera? Oh, 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 oh Sucesso Painel de controle A minha galera gira já vai soltar voz Painel Não sei por que você me disse adeus Do neto e entre você E eu Porque voltou No fim Você não me convenceu Os apaixonados Vem assim, vem! Essa história que você falou Se não Se não me amas Pare, por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Como é que é? E se foi eu Então me diz Aonde que eu errei? Talvez por inocência Eu te machuquei Tente me ver Me deixe tentar Tudo outra Aonde que eu errei? Talvez por inocência Eu te machuquei Tente me ver Me deixe tentar Tudo outra Tudo outra Tudo outra Tudo outra Tente esperando o risco E vai voltar Tô ansiosa Pra poder te amar Fica juntinho E nunca mais nos separar E assim, ó E se for eu, então Me diga onde que eu errei Talvez por inocência Eu te machuquei Tente me ver Me deixe tentar Tudo outra Vem, onde? Você é a sua Painel de controle Não sei por que você me disse adeus O que é tão livre entre você e eu Porque voltou e você não me convenceu E a história Essa história que você falou Se não me ama Se não me ama Tá tão difícil Acreditar que acabou Canta assim, ó E se for eu, então Diz aonde que eu errei Talvez por inocência Eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra Onde que eu errei Talvez por inocência Eu te machuquei Alguém vai! Tente entender Me deixe tentar Tudo outra Onde que eu errei Talvez por inocência Eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra Onde que eu errei Sucesso! Pra você, Gostinho! Eu, Maia! Senhoras e senhores! Com o que? 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 Seja o que for, deixá-nos tudo para trás E muito mais, mesmo só prender beijados Vem, meu anjo, venha me salvar Seja o que fazer, me sentindo assim E se a solidão for, conta de mim Sem teu amor, sou nada ou medido Sem teu amor, eu sou um cão-se dono O que vou fazer, se estou sozinho nessa cama? Vem, meu anjo, da luz do luar Vem, meu anjo, venha me salvar Minha razão de viver, minha razão de morrer É a razão de sofrer Eu preciso te ver Que eu nem sei o porquê Baby, baby, baby Vem, meu anjo, na luz do luar Vem, meu anjo, venha me salvar 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 Essa daqui marcou e marca a vida de muitos Só quem tá feliz, joga pra cima, Evi Guarda em mim um sentimento tão profundo Eu não esqueço, lindo O meu desejo é tê-lo aqui Tima, só faz bem ao meu coração É muito mais que uma paixão Contigo eu quero E a galera que tá feliz, solta a voz, ira, Jove Quero ouvir vocês! Se estou sozinho, eu choro por você Sinto sua falta, não sei E nem o tempo conseguiu apagar você Eu só quero Ter a certeza se ainda me quer Me deixa ser a sua mulher Só não me deixe tão triste assim Na minha vida Na minha vida Na minha vida é tudo o que eu preciso Por que não me deixe ficar comigo? Sou prisioneira desse amor Que só me faz sofrer Que só me faz sofrer E só me faz sofrer E só me faz sofrer E só me faz sofrer Eu juro que sem você Não sei mais viver Eu não sei mais viver Se estou sozinho, eu choro por você Sinto sua falta, não sei Que nem o tempo conseguiu apagar você Na minha vida Na minha vida é tudo o que eu preciso Por que não me deixe ficar comigo? Sou prisioneira desse amor Só me faz sofrer Se estou sozinho, eu choro por você Sinto sua falta, não sei E nem o tempo conseguiu apagar você De mim Se estou sozinho, eu choro por você Apaixonada por vocês Painel de controle E nem o tempo conseguiu apagar você De mim De mim Quem está feliz, quem está feliz A galera que está gravando tudo Meu querido Reginaldo Cedês E é isso aí A partir de amanhã já vai estar Em todas as plataformas digitais Alô pro Paredão Camaleão Emanuel Farias, um grande beijo E o telefone do sucesso Você liga 99982-3817 Fala com o Carlos Martins Leva mais romântica pra você curtir Vamos de sucesso? Nossa prefeita Iris Martins Obrigada pelo carinho Bora, Dudu Aguenta aí E vai Reginaldo Cedês Xalalalala 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 Amor de controle Xalalalala A grande beijo Xalalalala Sucesso vai lá Xalalalala Vem Este ano já forma que me surpreende É mais forte que eu Ver se você me entende Sem você não consigo nem me controlar Esse ciúme a minha dor me dá Sinto ciúme de tudo e de todos Ninguém se é possível Eu não posso negar Eu sei não é certo O amor me ajudar Eu tenho medo de te sucurar E quando estou longe Eu fico tão louca Acordando as horas da mão sem lugar Eu fico acordada dormindo Não consigo O meu pensamento onde você está Perdoe o meu amor Sei dos teus sentimentos Se é que me ama Você me falou Acho que eu sinto Isso domina tudo É uma mistura de amor e dor Isso é prova de amor Ou é a vaidade Se é doença Por você Arrisco tudo Só não quero te perder Isso é prova de amor Ou é a vaidade Se é doença Nada a ver Por você Arrisco tudo Só não quero te perder Isso é banho E quando estou longe Eu fico tão louca Acordando as horas da mão sem lugar Eu fico acordada dormindo Não consigo O meu pensamento onde você está Perdoe o meu amor Sei dos teus sentimentos Sei que me ama Você me falou Mas o que eu sinto Não me dá tudo É uma mistura Quem sabe vem assim Isso é prova de amor Ou é a vaidade Se é doença Por você Arrisco tudo Só não quero te perder Isso é prova de amor Ou é a vaidade Se é doença Nada a ver Por você Arrisco tudo Só não quero te perder Eu sou o Clayson Laboutique A marca que me veste Chalalalá Chalalalá Esse é painel Ouvir pra você Chalalalá Vida Deixe-me ao menos Vida Vida Todos estamos na vida Sempre perdidos E sonhos Sem se achar mais Sozinho Sempre com medo Da sua vida Oh, oh, oh Oh, oh Pra cima vai ler Grande abração E a vez Que eu grito aí Paratito hidralado Esparado Oh, oh Oh, oh Palavras Só palavras Não são pra acreditar Só servem mesmo Pra poemas e canções No fundo são vazias Só criam fantasia E deixe que eu me arrependa Chalalalá Deixe falar por falar Juntos estamos na vida Do nosso jeito Felizes Do nosso jeito Em crises Sempre com medo Do meu medo Da solidão Mentiras são verdade Que a gente quer dizer Na realidade Na realidade E deixe que eu me arrependa Deixe que eu me arrependa Juntos estamos na vida Juntos estamos na vida Do nosso jeito Felizes Felizes Do nosso jeito Em crise Sempre com medo Medo Da solidão Deixe oppression E não me arrependa E se eu me arrependa Juntos Não me arrependa Juntos E se eu me arrependa Juntos Você não se importa quando eu digo Se quer o seu amor Eu quero o seu amor Não sabe mesmo Nunca sabe o que quer Não se decidir Não quer me fazer mulher Você já não se importa quando eu digo Se quer o seu É tudo que quero ter o seu Como é que é? Eu quero o seu amor Seu amor é bom É lindo demais Mas seu amor me traz Eu quero ouvir vocês Eu quero o seu amor Seu amor não é bom É lindo demais Mas seu amor me traz Toda paz Ele não sabe mesmo Ele não sabe Ele não se decide Não quer me fazer mulher Você já não se importa quando eu digo Se quer o seu amor É tudo que quero ter o seu É tudo que quero ter o seu A galera conta assim ó Eu quero o seu amor Seu amor é bom É lindo demais O quê? Seu amor me traz Tá lindo vai Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Seu amor é bom Pelo amor é bom Pelo amor é bom Eu quero o seu amor Pelo amor é bom Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Para a manhã Rodrigues Me dê o seu amor Me dê o seu amor Eu quero o seu amor Muito amor Me dê-me também Que me dê carinho E me dê amor Muito amor Só quem tá solteira aí A noite passa devagar Pode soltar a voz, pode cantar mais alto O máximo que você puder, a noite é de vocês, aproveita O Tiquita Gostaria de saber Hoje é noite, você não vai acabar Sozinha Geral, mãozinha pra cima, solta a voz, canta com o painel, hein, mano? Amor, e o quê? Amor, e o quê? Eu nunca me portei até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho, como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis te abraçar Boa, vai dar suas bras, beijar, tomar você Já sabe o quanto eu lhe esperei Com você de amor Mas o segredo ainda está comigo O meu amor por você é demais Já mandei meu pão pra trocar os partidos Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me encontrei até lhe conhecer E agora você me escrae Vamos deixá-lo sozinho 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 Boteco do Palada O melhor de Hidrolandia Reginaldo Cintez Quem sabe só que a voz canta assim Amor demais Lembra dos momentos que te amei demais E foi assim Só nós dois Só nós dois Só nós dois E eu Tá lindo demais Louca por si Louca por si Foi amor demais Louca por si Louca por si Louca por si Bracinho, painel Salva no painel de controle E noção, meu Maia Painel de controle Para a vida, para a vida, para a vida, para a vida, para a vida Obrigado por fazer Amor de nós E te amei demais Foi assim Foi assim Só nas duas na praia E eu me perdi Louca por si E foi amor demais Louca por si Louca por si E foi longe Mais longe Mais um aí Reginaldo Cidês O Moral do Brasil Alguém solteiro aqui hoje? Vamos cantar, vamos soltar a voz Quero ver só quem tá solteiro e quem tá apaixonado também É botar a mãozinha pra cima, se gerar a mãozinha pra cima Canta aí, vai 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 Te ama Canta aí, vai Por si E só o amor me faz Só o amor me faz Sobretanto, assim Tem pena de mim Não vai Não vai Feliz votos! Não vai E se você disser adeus Machucar os sonhos Eu vou pedir Pro meu coração Que tá solteiro, solta a voz aí, vai! Que sou amor Sobretanto assim Tem pena de mim Não vai Não vai Seu amor O parceiro vado do acordeão A guitarra mais apaixonada do Brasil É a guitarra, é Confira que disse, vai me dizer Isso é o amor Isso é o amor É mais sucesso pra você conseguir se apaixonar Vamos se apaixonar, só trabalha assim, ó! É mais o que por causa a sua voz E se desço, sinto o tempo me dá amor O beijo que fica, vai dar amor E como posso te esquecer Se o teu cheiro está em mim Me batido sem querer, sem querer Tudo passa Seu nome, seu nome E nesse mês E tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Eu deixo os olhos, não esqueço, nem que amanheço Como é bom entrar Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Eu deixo os olhos, não esqueço, nem que amanheço Como é bom lembrar Seu nome 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 Show! Oi! Cheguei! Eu rolo pelo chum Feito um amor que queima Magia negra Sedução Como uma Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos Para dar além Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me leva além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder É... 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 Sou o Boteco do Balada, para o meu filho do Renan, melhor ponte do hidrolante E não me cheguei, a ZB Produções e evento, para o meu querido D.I. Tão perto, tão longe do fim Afim de dividir no mundo, no prazer, o amor e o poder Gonçalveras, como uma deusa, você me mantém E as coisas que você me deixe, me levam a ler Tão perto das lindas, tão longe do fim Afim de dividir no mundo, no prazer, o amor e o poder Como uma deusa Painel! Sucesso! Vai, vai! Painel de controle Fazer o quê? Minas e dez, mas Deus te é de eles A galera conhece aí! E volta atrás E me traz Vida pro meu coração Só que Só você Desperta em mim Tanta emoção O sol Só na praia O sol Só na praia Eu lembrei que um dia ali Tivemos bons momentos E amos contra o vento E tudo Me traz Você Só vocês Me traz Você Lembrei de tudo que Vivi Do amor Que um dia eu senti Tô sempre te querendo Eu vou estar te amando Mas vou te dividir Eu não posso mais! Eu não posso suportar Ah, 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 quem? Quero você aqui De novo aqui Sou do meu verão Quero você aqui De novo aqui Sou do meu verão E volta atrás Volta atrás E me traz Vida pro meu coração Sou você Desperta em mim Tanta emoção Tá sim, meu painel Boteco do balada Tão junto Painel de controle Galera, massa do boteco do balada Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem presa em tudo que Vivi O amor que um dia deu Eu senti Eu sempre te querendo Eu nunca te amando Mas o quê? Te perdi Te perdi Não posso suportar Ah, 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 ah Quero você aqui De novo aqui Sou do meu verão Diz Quero De novo aqui Sou do meu verão E volta atrás Volta atrás E me traz E me traz Vida pro meu coração Só você Desperta em mim Tanta emoção Só você Só você Só você Desperta em mim Tanta emoção Só você Desperta em mim Tanta emoção Tanta emoção Meu amor Tanta emoção 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 Seu sonho de amor realizar Você vai ver o meu gostoso Você terá um mundo de prazer Ao meu lado eu sou você Nas delícias de um prazer Eu te amo tanto Você Te espero tanto E você vem aí Eu sei que um dia Você virá pra mim Pro nosso sonho de amor realizar Pro nosso sonho de amor realizar Pro nosso sonho de amor realizar Realizar Painel A caixão O melhor como do Brasil é Santo Espírito Green News Vem final do Cidade Esquece o nosso sonho de amor O nosso lado forte É o amor Eu sei que te amo Diz pra mim Diz pra mim Que o nosso sonho lindo vai E nada é mais bonito Tudo que se amar Na vida O importante é o amor Diz pra mim Diz pra mim Que o nosso sonho de amor Diz pra mim Diz pra mim E nada é mais bonito Diz pra mim Que se amar Na vida O importante é o amor Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim E quando você me olha Eu fico louca pra chamar Sou aquele faça livre Um desejo de pousar Pra dizer tudo o que sinto E poder te comparar Com a beleza desse céu Com o brilho do lular Infinito do horizonte Tá imensa e no lula Se refletem nos seus olhos Cada vez que eu te encontrar Infinito do horizonte Tá imensa e no lula Se refletem nos seus olhos Cada vez que eu te encontrar Eu só quero te amar Sentir o prazer Do meu corpo te aquecer Só quero te amar Sentir o prazer Do meu corpo te aquecer Só quero te amar Sentir o prazer Do meu corpo te aquecer Só quero te amar Sentir o prazer Do meu corpo te aquecer Acima o baileiro Vamos clãs pela boutique Vai! Dança a ver Bora, Ronaldo Moreira Pra cima aí De mais A paixão A paixão Rodomes Solidão Choro com saudade, quando ouço seu nome Já não dá pra aguentar Coração Fica arrasado, fica descontrolado Meu peito, mas não dá pra fugir É paixão O mal que eu sinto é mais forte que eu Como é que você foi me dizer adeus? Qualquer tentativa de viver sem você Já mais pensei em amar alguém muito assim Coração chora Com esse é o excesso de você Coração chora Se tem mais uma força de esquecer Caralho Lima Lamaia Se abora pra mear de controle O Técnico de Balada Bora, Matheira do Reinal Dança a perfeita E esse grande beijo Coração chora Com esse é o excesso de você Coração chora Se tem mais um monte de esquecer Mas o dia vai voltar Encontraria uma maneira Preste eu me acreditar E o Maria a vida inteira Esse é o verdadeiro amor Eu confesso que é melhor ficar preso numa escuridão Mas onde que é que eu vou te levar em meu coração Coração A cada ponto do sol Não vivo sem você Saio sem caminhar Saio sem direção Saio sem direção Mas porque tarde demais Um dia eu vou te encontrar Pois é que eu vou te levar em meu coração Você é mais que uma paixão Duvido sem você Eu te lavo no meu coração Eu te lavo no meu coração Onde que é que eu vou te levar em meu coração Você é mais que uma paixão Duvido sem você Eu te lavo no meu coração E no meu coração Te lavo no meu coração Amor, amor, amor No meu coração Te lavo no meu coração No meu coração Te lavo no meu Amor, amor, amor Reginaldo C10 O som dos paredões Quando eu te conheci Eu só queria Teu amor Era só o que queria Te amava, já sabia Pode parar É assim, ó Hoje eu sei Por que te perdi Por que não correspondi Aquele amor Que te fez sofrer Que me fez arrepender Mas eu só penso em você Eu só quero você Só penso em você Uh, uh, uh Só quero você Só penso em você Uh, uh, uh Só quero você Só penso em você Uh, uh, uh Pra ser feliz Pra ser feliz Meja em meu coração Do meu amor Mas não sei Se já é tarde Pra falar de amor com você Nunca é tarde Nunca é tarde Pra se falar de amor Tudo na vida tem valor Sempre quis Ficar com você E sair da solidão Só não quero desilusão Eu só quero você Só penso em você Eu só quero você Só penso em você Só penso em você Pra ser feliz Pra ser feliz Meu coração Hoje eu sei Por que eu te perdi Por que eu não vou me explodir Pra se falar de amor Tudo na vida tem valor Mas eu só quero que eu amo Só quero você Só penso em você Só penso em você Só penso em você Oh, 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 oh Pra ser feliz Pra ser feliz Meu coração Eu só quero você Só penso em você Oh, oh, oh Eu só quero você Só penso em você Oh, oh, oh Só quero você Só penso em você Oh, 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 oh Pra ser feliz Pra ser feliz Meu coração Chegando mais! Eu não consigo acreditar Eu insisto Suas mentiras Suas loucuras Você só quer aventura Quando eu te vi com você Eu passei E relevi Fui demais Você me diz Tanto faz Tenho razão Quando eu te digo Só me quero Como refúgio Eu só queria ser amada Tô me sentindo Tô estressada Eu preciso Alô de alguém Aí você Apareceu E me moveu Com meu sinismo Mas é você Que eu preciso Enquanto a vida vai rolando Eu fico aqui Só chorando Há tanta coisa acontecendo Mas por enquanto Eu tô morrendo Você não passa de ilusão E acha até Que não existe Só que no fundo Eu existo Eu sinto falta Do teu sorriso Porque eu precisava De alguém Aí você Apareceu E me moveu Com meu sinismo Mas é você Que eu preciso Mas é você Que eu preciso Acima aí O melhor cabeleireiro Do Brasil Eu vou ser o Magno Batista O melhor cabeleireiro Eu não consigo acreditar Que eu existo Suas mentiras Suas loucuras Você só quer aventura Quando eu venho Com você Eu passei E relevi O demais Você me diz Tanto faz Tenho razão Quando eu te digo Eu só me quero Como refúgio Eu só queria ser amada Eu me senti Não tô desresada Eu precisava De alguém Aí você Apareceu E me moveu Com teu sinistro Mas é você Que eu preciso Mas é você Que eu preciso Enquanto a vida Enquanto a vida vai rolando Eu fico aqui só chorando Há tanta coisa acontecendo Mas por enquanto estou morrendo Você não passa de ilusão E acha até que não existe Só que no fundo Eu não existe Eu sinto falta do teu sorriso Eu precisava de alguém Pra cima Em nome de Carlos Martins Eu disse Disse adeus Que me deu o brilho Para explicar Não pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria me deixar de ver Disse adeus E eu saí corrida No meio da rua Gritando e implorando Quase toda a lua Você é o meu homem Não me deixa aqui E não me deixa aqui Disse adeus Que me deu o brilho Para explicar Não pude ver o brilho Daquele olhar E você iria me deixar de ver Disse adeus Que me deu o brilho No meio da rua Gritando e implorando Quase toda a lua Você é o meu homem Não me deixa aqui E não me deixa aqui Já mais um outro homem Toma seu lugar Porque você não deixou Eu te explicar Que aquele cara Apenas é um amigo meu Só você é o dono Do meu coração Não você é o sol De joelhos no chão E o meu amor Não me deixa aqui E não me deixa aqui Só Deus que me deu o brilho Para respirar Não pude ver o brilho Daquele olhar E você iria me deixar de ver Só Deus que me deu o brilho Jamais um outro homem Do meu coração Com você eu estou Do meu coração E o meu coração E o meu amor Não me deixa aqui Não me deixa aqui Não me deixa aqui Não me deixa aqui Para reacionar os CDs Vai gravando tudo aí Para ver tudo Rua os CDs Mateus CDs Se é sucesso Se é sucesso Trago o painel Telefonda-me Quero te encontrar Preciso de você Diga aí Por favor, meu bem Já não posso mais Ficar sem você Amor Vem me ver Meu amor Por quê? Te solte e assim Não fale Me sinto só A te esperar Volte pra mim Eu estou Sempre pensando em ti E se foi E nunca mais Liga pra mim Telefonda-me Quero te encontrar Preciso de você Diga aí Venha aqui Te solte e assim Por favor, meu bem Já não posso mais Ficar sem você Amor Vem me ver Meu amor Por quê? De solte e assim Não fale Me sinto só A te esperar Volte pra mim Eu estou Sempre Sempre pensando em ti E se foi E nunca mais Olha Liga pra mim De solte e assim De solte e assim Não fale Me sinto só Para te esperar Para te esperar E volte pra mim Eu estou Eu estou Sempre pensando em ti E se foi E se foi E nunca mais Construtora Laura Rodrigues Liga pra mim Telefonda-me Quero te encontrar Preciso de você Venha me dançar Por favor, meu bem Me tornar-te especial E ficar sem você Amor Vem me dançar Telefonda-me Eu quero te encontrar Crescido de você Venha me dançar Por favor, meu bem Já não posso mais Ficar sem você Amor Vem me dançar Não deixe o meu coração E viver sem você Nessa solidão Paredão que é paredão Paredão que é paredão Toca, toca Reginaldo C.D. Sim, bom Paredão, trabalhou Alguém Hoje alguém Me disse que você Sem querer É do topo que Disse só pra não pegar a mão Paredão Paredão Te entendo Tanto mais paz Quero ouvir Amor Cê sabe que eu te amo E que nunca E que nunca consegui te esquecer E apesar de tantos anos Quero ouvir Meu bem, não dá pra superar Eu sou persuíente Não deixo Meu coração Paredão 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 E por quantas Oh, quantas vidas passar É tão forte o amor Que renascerá Paneiro Paneiro de controle Paredão Hoje alguém Me disse que você Para Carlinho Paredão 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 E apesar de tantos anos Meu bem Eu só penso em te amar Não enche o meu coração De viver sem você A galera diz Por quantas vidas passar É tão forte o amor Que renascerá Não enche o meu coração De viver sem você Dessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte o amor Que renascerá Não enche o meu coração De viver sem você Dessa solidão Quantas vidas passar É tão forte o amor Que renascerá É tão forte o amor É tão forte o amor E como vou fazer depois Se você disser adeus Pra trazer de volta De comer todos os sonhos meus Pra tentar curar toda a sua dor Fica aqui Fica aqui Teus beijos Teus beijos Bata na minha vontade Deixa eu ficar com você Deixa eu ficar com você Deixa eu ter uma liberdade Me acordar com teus beijos Bata na minha vontade Pra fofinho da guitarra A guitarra mais apaixonada do Brasil 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 Teu beijos Te juro, domina Fica por essa paixão Quem sabe o que tem lá Deixa eu ficar Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade Me acordar com teus beijos Bata na minha vontade Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade Me acordar com teus beijos Bata na minha vontade Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade Me afogar com teus beijos Matar a minha vontade Deixa eu te amar de verdade Me afogar com teus beijos Matar a minha vontade Estou à beira da loucura Estou fora da sua vida Pois amo Eu quero a minha liberdade Posso até sentir saudade O que é que custa dominar o coração Seu amor não dá pração Senta a paz quando está tendo Eu quero a felicidade Só quem tá solteiro Entre a lenda e solta A paz e canta com o bem-vindo Eu vou fazer Faz uma vida e a cada minha vida Eu vou fazer lenda Que não mais perdeu meu coração E me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate Pra você Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida Eu já fui Eu quero a minha liberdade Posso até sentir saudade O que é que custa dominar o coração Fazer o amor não dá pra você Fazer o amor não dá pra você Tanto faz como está Eu quero a felicidade Só quem sabe solta a voz geral Aí solta a voz geral Eu vou fazer Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leão Que dá mais pelo teu coração E me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate Pra você Eu não vou te deixar Eu quero é mais chamar E ter você pra sempre Do meu lado Você é o mais apaixonado do Brasil Pra Fofio Quando a mostra fica longe Você é assim Amor Amor A distância das duas está muito ruim Por favor Liga pra mim Eu não vou te deixar Eu quero é mais chamar E ter você pra sempre Do meu lado Tudo que eu sempre quis Vou te fazer feliz E ser pra sempre O seu namorado Fica pra sempre Do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu Que hoje reconheceu Que o erro foi só meu Volta, volta, volta Volta, 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 volta Fica pra sempre Fica pra sempre Do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu Que hoje reconheceu Que o erro foi só meu Não é mais que você Não é mais de ficar longe Você é assim Tô comenta pra você Amor Amor Por favor, a distância em nós não está muito ruim Por favor, liga pra mim Eu não vou te deixar fechar só um pouquinho Te deixar Cozinha da Ju Tudo que eu sempre quis Vou te fazer feliz E ser pra sempre o seu namorado Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu Que hoje reconheceu Que o erro foi só meu Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que o leite perdeu Que hoje reconheceu Que o erro foi só meu Que o erro foi só meu Que o erro foi só meu Já tem alguém cansado? Já tem alguém cansado? É um filme da cidade? Quanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Eu não sei aonde está você Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra assumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz E liga o meu Deus pra saber Quando eu estou, liga pra mim Eu acho que mereço E meu amor, aquele amor Que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Se vai voltar pra mim Se vai voltar Hello, hello E liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Hello, hello Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Assumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz E liga o meu Deus pra saber Como eu estou, liga pra mim Eu acho que mereço Eu mereço Eu acho que mereço E meu amor, aquele amor Que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Ao menos uma vez Liga outra vez pra me dizer Se vai voltar pra mim Se vai voltar Hello, hello E liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Eu faço tudo por você Mostra o meu coração pra todo mundo ver Por quê? Eu amo vocês Eu amo vocês E não chus E não chus Vai mais grande daí Recebendo um Amo demais Nossa prefeita é igreja Vamos juntos E pare de dizer Que não me ama Que não vai voltar Que eu não sonho Nem serei mais novo Seu coração Que não tá me ganhando pra mim Com quem eu saio O que faço O que fico Eu posso até me matar Vem agora Me dizer Que não há duas vezes Que regamos juntos Já morreram Com o nosso sangue Mas eu te digo Não desisto Você sabe muito bem Que sou capaz De preparar E me dirigirá Pra te reconquistar Na rua de super-herói Falou que preço Só capaz Eu faço tudo por você Põe um anúncio Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração Pro todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete nos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Porque amo você E agora Que tem com uma estrela Eu não desistir Não desistir Eu vou fazer de tudo Vem agora, vem sempre, amamos todos que já estamos juntos, já morreu Mas eu te digo, não desisto, você sabe muito bem Uma vitória pra te encostar, herói de super-herói Amor, não te vai gostar, não me impressou Só que tá solteiro, geral, solta a voz de canta e não Eu faço tudo por você, eu ponho uma múrcia na TV Mostra o meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais, viro manchete nos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu faço tudo por você, eu ponho uma múrcia na TV Mostra o meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais, viro manchete nos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Por quê? Por quê? Por quê? Amo Amo você Toma conta de mim Toma conta de mim A minha madrugada, quando tem você te ver Saudade da moça e do meu peito Minha vida é solida Solida Minha vida é solida Eu vou fazer de tudo pra não te perder Já tentei, já pedi de tudo pra esquecer Tá difícil voltar no coração E de nós com as lembranças desse amor O cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama Com o desejo de poder de novo E de nós com as lembranças desse amor E de nós com as lembranças desse amor Vem, deixa aqui na cama Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em seus braços Só você que não vê que a vontade Você tá dormindo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro que é difícil Te esquecer Toma conta de mim Me envolve em seus braços Só você que não vê que a vontade Você tá dormindo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro que é difícil Te esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajude a viver Me ajude a viver Eu te juro que é difícil Te esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim Hoje em cada vez que a gente Se encontra É pra loucura que você me faz Tome amor no meu peito Quanto tempo sem te ver O meu dia sem você Tá tão vazio Tá tão vazio Tô tentando aceitar Toda noite sente o mar Faz tanto frio Por que não me telefona Quero ouvir a sua voz Fala que dá-me Aboa dispensar De estar Entre nós Não dá mais pra gritar E vê longe de mim Deixando em explicar Como tudo começou No meio da multidão No teu olhar Teu jeito me parou Já tentei, já fiz de tudo Mas não deu Pra fugir desse amor Tome amor, tome amor No meu peito Esse coração que agora Já não quer mais te deixar Pois só passou a gente se encontrar Tome amor, tome amor Tome amor no meu peito Por que não me telefona Quero ouvir a sua voz Fala que dá-me Aboa dispensar De estar Entre nós Não dá mais pra aguentar E vê longe de mim Enchei de explicar Como tudo começou No meio da multidão No teu olhar Teu jeito me parou Já tentei, já fiz de tudo Mas não deu Pra fugir desse amor Amor Por que carinho Mas que a gente se encontra É bom demais É tanta loucura Que você me faz Tome amor, tome amor No meu peito Esse coração que agora Já não quer mais te deixar Pois só passou a gente se encontrar Tome amor, tome amor Tome amor no meu peito Hoje Hoje cada vez que a gente se encontra É bom demais É tanta loucura que você me faz Tome amor, tome amor No meu peito No meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Simbora se apaixona, menino Bora fofinho, bora fofinho O jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não De qualquer jeito você pode Estou falando com a voz do coração Coração em desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desconvertado é como um barco em tempestade A qualquer momento pode naufrar Ainda é tempo pra nós dois A vida espera por isso Ainda é tempo pra nós dois Incidiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente... Porque a gente se ama A gente se ama Jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não De qualquer jeito você pode me perder Estou falando com a voz do coração Coração em desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desconvertado é como um barco em tempestade A qualquer momento pode se quebrar Só que tá solteiro Só que tá solteiro Ainda é um barco em tempestade Reacender nossa chama Ainda é um barco em tempestade Ainda é um barco em tempestade Fazer amor todo dia A gente se ama A gente se ama Si, é um barco em tempestade Meu coração Me entreguei de corpo e alma Os caprichos da tua paixão Faz essas coisas de amor De amor Só que sabe meu coração E nesse dia sai ferido, se entregando à solidão Esse amor é o amor, é chama em pleno verão É loucura, é paixão, é veneno sem cura É tudo que queima, é paixão acesta E essa chama vem de você Esse amor é o amor, é chama em pleno verão É veneno sem cura É tudo que queima, é paixão acesta E essa chama vem de você Me arrisquei por esse amor Esse amor, dividi meu coração Coração E ninguém me confiava Os caprichos da tua paixão Mas essas coisas de amor De amor, só quem sabe o coração Coração E nesse dia sai ferido, se entregando à solidão Esse amor É loucura, é paixão, é veneno sem cura É tudo que queima, é paixão acesta E essa chama vem de você É loucura, é paixão, é veneno sem cura É fogo que queima, é paixão acesta E essa chama vem de você E esse eu te amo Se é mais um monte do Brasil Pra você que eu te recordar Se é mais um monte do meu patrão Carlos Martins Mais sucesso Difícil demais Te amar assim Agora E a timidez Tem que ter o fim Preciso perder Com medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar E vou de saudade quando você soube Dá uma vontade de gritar seu nome Mas vou adorar uma obsessão Pra me sentir bem Só tenho uma saída Fazer com você ficar sem vez a minha vida Perto dos seus olhos e do coração E aí? Eu te amo Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida, flor, um beijo E quero ver você pra mim Difícil demais Te amar assim Me retimidei Que perubim Preciso perder Com medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Mas vou adorar uma obsessão Pra me sentir bem Se eu tenho uma saída Só vou botar essa coxadinha Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Eu dou a vida por um beijo E quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo E quero ver você pra mim É paixão que não tem fim